Música Você é a nossa guardiã aqui do teatro, não pode rir nesse teatro, você vai multar quem estiver rindo aqui, com os olhos fechados Isso Também a nossa guardiã, relaxa, tudo mais relaxado Tem mais aí, pega mais aí 3, 2, 1 Espera aí, fica aqui Aí Isso, nosso guardiã também Guardiã, guardiã, não pode ficar bravo com o pessoal aí Guardiã, não pode mais ir nesse teatro Não pode Pode mais ir Quem encosta agora é o nosso alienígena Nossa alienígena da noite Só fala alienígena Só fala alienígena Vem invadir a terra com várias naves Várias naves, tem várias naves invadindo a terra E você veio pra invadir, tá bravo com os terráqueos Não pode invadir, você vai invadir a terra, tá bravo com os terráqueos Cada vez mais bravo com os terráqueos Cada vez mais bravo E você que encosta agora Você é o nosso tradutor de alienígena Ele traduz tudo, conhece tudo de alienígena Só conhece, só fala alienígena E traduz para o português Ninguém entende o que alienígena fala Mas você vai traduzir para o português Porque você precisa salvar a terra Os terráqueos estão aqui dependendo de você 3, 2, 1 Todos vocês olhos abertos Agora, isso Isso, muito bem O que foi? Não, é bem, caramba É uma falta de respeito Não, que absurdo É falta de respeito Pode multar, pode multar Multa a vontade Falta de respeito Que isso Seu nome, qual que é? Fala Alguém entende alienígena aqui? Quem? Alguém entende alienígena aqui? Oh, o Sord A 2 entende aqui Você entende? Sim Você entendeu o que ele falou? Levanta, levanta Levanta, levanta Levanta as duas aqui Pode vir aqui, por favor? Peraí, peraí Ó, o Guardião Multa aí Multa aí Não pode rir Não, é rápido Puta, fica puto Pede, pede pro Alineígena levantar aqui Pede, pede pra ele levantar Ele tem que falar na língua dele Ele não entende a gente Raul, come on Raul Pergunta pra ele Quantas naves ele veio? Ah Fala na língua dele Isso Isso Quantas naves foi? Que ele falou? Nove 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 Quantas? Nove Nove Pergunta por que ele tá bravo Ele tá bravo com a gente Pergunta Raul Fala pra ele que ele não fica bravo Não, mas por que ele tá bravo? Só tem pessoas boas Fala pra ele Mas o que ele falou? Por que ele tava bravo? Por que? A gente quer saber por que ele tá bravo Não, mas por que? Ninguém tá entendendo o que ele falou Quer invadir a terra? Alguma coisa assim A macá? O que ele tá falando? Quer pegar as pessoas Quer pegar as pessoas? Peraí, fala que tem mulheres grávidas, criancinhas aqui Fala pra ele Muito Muito Ixi O que ele falou? O que ele falou? Calabar? Hã? Calabar? Fala pra ele não invadir O que ele tá falando? Ele quer comer todo mundo Quer comer todo mundo Acabou a multa Acabou a multa Fala pra ele não comer Não, eu não sei o que ele não Não, eu não sei o que ele não Vamos fazer o seguinte Pede pra ele sentar Pede pra ele sentar Isso Peraí Senta aqui Não, peraí Já acabou as multas? Vai pra você sentar ali O que é? Não param de rir É uma falta de respeito, né? É um absurdo Eu já dei um monte Ele quer comer as pessoas Tá, senta aqui então Peraí Ele quer comer Ele quer comer as pessoas Tá, então você precisa Pede É um absurdo, né? Eu quero comer Louco O que que é? É louco Ele quer comer as pessoas Então você vai ter que Ele dormir Só que ele não entende a gente falar Durma Você tem que colocar na língua dele Fala assim, durma Roupa com Roupa com Roupa com Viu? Tudo bem Taca aqui A salva de palmas A nossa Salvou a gente aqui Até a próxima Eu quero ir E aí E aí E aí E aí E aí